Olá, eu sou a Dayana e estou aqui para falar sobre a nova onda encantada que a gente inicia hoje, que é a onda encantada do Guerreiro Magnético Amarelo. Ela vem com o poder da inteligência, com a ação do questionar e com a essência da intrepidez. Então, ela traz essa inteligência que a gente vem com essa sabedoria que a gente tem dentro da gente, com essa ação de questionar, de se perguntar se está certo, se está correto, até mesmo perguntar a si. É isso mesmo, e seguir a minha essência, e a minha essência, que é a essência do Guerreiro Amarelo, é a intrepidez, usando essa agilidade e essa esperteza para poder, então, questionar o que é correto, fazer o que é certo, usando essa sabedoria. Ela traz o tom magnético, que é o tom do propósito, ela unifica o propósito, ela atrai, ela inicia a execução de algo, trazendo para si a unidade do todo, o ser humano como um todo, o tom do propósito e da vibração da unidade. Então, começamos agora essa onda nova do Guerreiro, que traz esse questionar, que é o foco principal, buscando sempre se perguntar o que fazer, como ser, questionar as coisas que estão sempre... Ah, foi sempre assim? Foi? Eu fui sempre assim? Fui? Por quê? Não posso mudar? Posso? Posso. Na verdade, eu posso. Basta fazer. Então, começamos essa onda com esse questionamento, com essa inteligência que a gente tem, levando para fora, para todos, essa transmissão de conhecimento, trazendo assim a informação, buscando assim a informação. Certo? Beijos!